E aí, Jepzinho, tudo bom, meu tesão? E aí, voltei. Deixa eu ver a mensagem que o Aquário mandou pra saber se o Zaza vai ter que cobri-lo, né, Zaza? Não sou um sustento não, ué. Vai sim, meu sexto pra ele. O Zaza acabou de falar que vai jogar. Ah, cê vai, ué. Já tava tudo planejado aqui, tinha uma planilha aqui pra gente live hoje, ué. Mas, Zaza, eu ia estar jogando um jogo de gato no meio de uma cidade e o Pedro me mandou mensagem. Cara, esse jogo maravilhou, ué. Não, mas eu jogo amanhã, ué. Eu fiz a proposta pra jogar outro jogo hoje porque hoje é feriado, tá, né? Dá pra eu jogar de boa. Amanhã eu vou ter trabalhado, vou estar cansado, vou jogar meia hora e vou dormir, tá, né? Ah, Zaza, entra aí um Fasminho de leve, pô. Aí às oito a gente vai o Art Impostor, suavezinho, pô. Tipo, livezinha com os Brody pra dar risada, tá, né? Se você não for Art Impostor, eu não jogo Fasmofobia hoje. Mas é que assim, Zaza, o Danizinho jogou o Fasmo uma vez só na vida dele comigo e o Pedro também. Caralho, você não tá perdendo nada, velho. Mano, mas é que é hilário ver eles com medo, pô. É engraçado. Não é não. Tem outros... Não é lá, velho, vamos lá. Vamos lá então, boa, Zaza. Gostei. Eu gosto do Zaza aqui assim, mas chega pro Zaza e oferece um jogo pra ele totalmente aleatório, underground, feito com o único cara do interior da Nova Zelândia e ele joga, tá, velho. Que nível cheio. Fasmofobia da Rockstar 2. Cara, é o sexto player do Aquário, tá, né? Daí é foda, velho. O Aquário não vem, não? O Aquário não vem. O Fasmo é só de quatro. Ele mandou mensagem pra mim, só consigo ir pro Arte. Ah, eu tenho que espetar a lá. Caralho, não consigo fazer uma cesta nessa... É que você é ruim, né? Verme. Eu sou, cara. Tem que jogar Devore, tá maluco. Vai fora. Devore, eu queria testar. Ai, quase. Jogo de jumpscare mó ruim. Multijogador, conectando. Vamos lá. Criar uma sala. Conecta, mimim. Privado, quatro jogadores. Idioma preferido é o Partigues. Crate Room. Código da sala. Copiei o código de Crate. Não acerta a cesta, por isso. É impossível. Mandei o código aí no chat. Pega aí. O código. E entra na sala. Vamos botar aqui e vou entrar no Jorge. Não. Baixar ainda. Tô abaixando. Tá abaixando o jogo ainda? Cara, eu tipo, eu joguei em Fasmo, sei lá, foi o quê? Foi... Sei lá, tem dois anos. Aí é justo. Sem problema. Porque surgiu tanto jogo cópia dele que a gente nem jogou mais fácil. Só as cópias. Já que as cópias são muito ruins, o Fasmo ainda é melhor. Não, o nosso demorotologista é muito ruim. Nossa, eu tentei jogar o demorotologista lá, mas não curti muito não. Achei bem sem graça. Nossa, eu ri muito. Entrei, já entrei. O Fasmo é classiqueira. Mas eles pararam de atualizar aí, cara. Pararam? Teve uma atualização em abril, pô. Nossa. Um bicho novo. Como a minha bolona. Mas ela, porra, já tinha... Tem outro aqui, Daniel. Tem outro aqui. Peguei. Que isso? King, obrigado, velho. Obrigado, meu amor. De verdade, velho. Foi esse ano, é... Porque o Neto nunca tinha... O Jeff... O Neto nunca tinha... Mas então, eu botei o Fasmo. O Fasmo pra eles jogarem aqui. Primeiro que o Fasmo tava em promoção na hora, né? Segundo que... O Fasmo com quem tá na primeira... Tentando ter na primeira... Vez, é muito bom, velho. É muito engraçado as reações. É que você perdeu. Você perdeu, Zaza. Você perdeu o Dani quebrando a porta pra poder sair do lugar. Eu não quebrei, né? É bom demais. Tem que jogar o Content com o Pedro. É verdade, né? O Content Warning pra jogar com o Pedro também. A gente bota na bola ao mesmo tempo. Mas é que o Content Warning tá muito lagado, xeio. Sério? Eu não... Nossa, tava... Nossa, tava... Não, 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 não. Nem... Não é de... Não é de FPS, tá ligado? Vocês jogaram depois da última educação e colocou 40 monstros novos lá? Tava... Quando lançou o jogo. Então, tava horrível, pô. Não, quando lançou o jogo tava normal. Tipo, hoje você pega a câmera... Não sei se arrumaram, né? Mas você pegava a câmera pra gravar lá, velho. Nossa, o vídeo saia todo lagado. Tá cheio de problema. Agora eu acho que é melhor. Baixou aí, Zaza. Pelo amor deus, o negócio tem 3 gigas. O Pedro tem habilidade negativa. Então, cara, aqui tem 8 gigas baixando, brother. Tem 3 não, velho. Caralho, mano. Sua internet tem quantos mega? 2? Cara, deixa eu ter quantos mega baixando. Cara, tá baixando em 170 megas. 200 megas tá baixando, brother. Mas tem que lembrar que hoje é terça, né, brother? Terça-feira, Steam. Hoje é segunda, Zaza. Terçinha. Hoje é segunda, Zaza. E hoje é segunda? 8 ou tá com fome. Qual é essa que faz essa? Porque então tá assim, não, velho. Tá baixando a... 200 megas, velho. 200 megas. Muito bom esse seu comentário, eu confesso. É que hoje é terça, né? Sei lá, velho. Os dias de desferiado pra mim não... Não muda nada, né, Zaza? Parece que... Muda nada. É, pois é. Pô, eu acordei pensando que era domingo. Como é que foi o dia das mães aí, Zaza? Comprou uma RTX pra sua mãe? Cara, me esqueceu. Minha mãe não tá aqui. Ah, é verdade, né? É, ela foi pra casa da minha irmã. Passar com ela lá. E aí você ficou abandonado, é isso? Cara, pra melhorar ainda, meu velho teve que fazer uma cirurgia no outro dia que minha mãe viajou, cara. E aí agora tá... Ele fez a cirurgia na perna e não pode fazer com quase nada ali. Dormindo uma hora por dia, Zaza. Mais de novo, Zaza. Tem uma bola ainda? Tá, Zaza. Eu não consigo jogar ela fora. É só apertar G. Eu tô apertando, meu irmão. Rola o seu screw, que você apertou o screw e saiu do seu inventário, doidão. Sabe muito, tá escondendo uma bola no meu cu, galera. É verdade. Eu comprei o celular pra dar de presente pra minha mãe, né, Zaza? Aí eu cheguei no chat na semana passada e falei, ah, chat, vou comprar um celular pra minha mãe, só que ela não sabe, não sei o que lá. Aí terminei a live. Eu mandei a live na live. É, terminei a live e ela mandou mensagem no celular. Eu quero é dessa cor. E eu, porra, velho! X nó, minha própria mãe me telando, Zaza. Tomei gosto da minha mãe. Imagina se eu não vou tomar no TS? Ele levou, apurou a mão. O meu velho tá bem, cara. Ele tá ali na malada e tá discutindo os tiktoks da vida. Ô, Pedro, bora acertar o saco aqui dentro. Mas ele fez a cirurgia e ficou de boa. É, por enquanto... Era uma cirurgia de quê? Hã? Era cirurgia de quê? Meu velho perdeu a cartilagem da perna, da coxa, que gruda na bacia. Ui, deve dar umas dores cabulosas. É, e ele... Se ele anda muito, essa dor... E meu velho não para, né? Ele ainda trabalha, confecção e, caralho, quase faz... Ah. Uma coisa de um ser espírita e, caralho, quase faz um monte de coisa. Mexe em... Opa, ele tá muito baixo. E aí ele fez cirurgia agora, sexta-feira. Aí deu um conto, tem que ficar trocando. Não, fala no jogo agora não. Eu vou ter que fazer... Que a gente tá no Discord por conta que o Zaza não baixou. Aí vai ficar um mês aí. Com os contos, depois... Deixa eu ter que fazer os outros terapia. É, então. Eu vou ter que fazer dia 18... A minha agora, né? Vai ser sábado que vem. Aí já tô nervoso pra caralho. Eu fiz o maior erro da minha vida, Zaza. Eu pesquisei como é que ela... Na hora da cirurgia. Quando eu não deveria olhar porque eu vou estar dormindo, entendeu? E aí eu pesquisei, velho. Nossa, me arrependi muito, viu, velho. Se eu pudesse desver. Zaza, Zaza. Porque você já toma um negócio pra dormir, pra não ver, né? É, então. Aí o caba vai lá e bota pra ver. Burrão. Mas, pô, se eu conseguir dormir direito depois, tá bom, tá, né? Mas é... Mas é paia, velho. Ah, tá. É uma cirurgia pra tirar e remover carne esponjosa. Serrar uma parte do osso lá. E ver se eu consigo respirar melhor. Eu tinha que fazer, cara, com o negócio do meu nariz aqui, por causa do... Pode ver. Paro de respirar, o gás, o... Eu tenho adenoide, velho. Isso tem alguma coisa a ver? Tem, tem. Adenoide era pra você ter feito quando eu era criança, né? É, minha mãe é muito incompetente. E tem muita coisa pra fazer. O dia das mães ontem, by the way. Aí... Meu, Dani, eu consegui outra. Não, eu consegui... O bagulho é... O bagulho é difícil, velho. Aí, tipo, essas cirurgias, Zaza, é a minha última cartada, tá ligado? Depois dela, é só aquela máquina lá pra respirar, que eu esqueci o nome, tá ligado? Sei, sei. Tipo, conectar... É, tem que conectar um cano lá. Que o Homer usa... Isso, é, que o Homer usa. Consegui outra. Puta que pariu. Mas, pô, eu não quero ter que usar isso aí, tá ligado? Só que aí o médico falou assim pra mim. Olha, a gente vai fazer a cirurgia. E você vai ficar cinco anos vendo como é que vai ser o resultado e tal. Se precisar fazer a cirurgia de novo, você vai ter que fazer de novo. Ou você compra o aparelho e... Ele falou pra mim, todo mundo que resiste em comprar o aparelho. Fala que não vai comprar, que não vai comprar, que não sei o que lá. E aí compra logo na primeira noite, o cara já fala que valeu a pena ter comprado. Porque você vai voltar a dormir normal, tá ligado? E aí eu falei, porra, velho. Que bosta, viu, velho. E é uma parada crônica, tá ligado? É uma parada crônica, eu nasci com isso, tá ligado? E meu sono sempre foi meio zoado, tá ligado? Mas eu não sabia, né? Bagulho é mó merda, velho. É, chat, eu aqui contando minhas inseguranças. E vocês falando que eu vou mamar um cano, velho. É barulho de ar, velho. Vou se cagar, velho. Vocês não têm respeito, velho. Ele quase não sobrevive pro outro dia. É, porra, caralho. O ars que vai ficar dizendo é o narizinho do Michael Jackson. Para aí. Que isso? Pega lá, cachorrinho, vai. Que? Jesus. Papai. Pega aí, papai. Pega lá, nuva. Pega lá, nuva. Faz um truque pra mim, coloca no seu cu. Caralho. Dá uma voadeira. Não sei agora. Uma voadeira. É, você já fala voadeira. Voadeira de duas pernas aí, com as duas pernas aí, de um gordo correndo. Zaza, é voadora que fala, não é voadeira. Voadeira. Voadeira é tipo uma mulher que voava muito, entendeu? Voadeira, cara. Não tem como me mudar. Caramba, por que você não me mudar? Eu sou assim, velho. Me aceito como eu sou. Tá tranquilo, pô. Tem problema, né? Tem problema, não sei. Todo direito tá errado. Tipo, gostar de Red Dead 2. Tem todo direito. Ou seja, sai da minha live. Vai trabalhar. Não quero susto aqui, não. Vai trabalhar. Sai daqui. Vai dar susto, velho. Não vai ser Fasmo, não. Eu só tô baixando pro Natal, ano que vem, sei lá. Quem sabe eu jogo com o pessoal ano que vem. Sai daqui. Hoje vai ser bom, velho. O Zaza toma susto no Fasmo e dá revisguia nos outros dois, tá ligado? Vai ser muito bom. Nossa, o Ziz tá muito bravo comigo, velho. Meu Deus, que susto. Que você tá dando cagaço nele. Eu grito, eu levo susto na live, grito e ele leva susto lá, cara. É muito bom, velho. Oito, fica parado, fica parado. Não olha pra nenhum canto, fica parado. Olha pra cima. Olha tudo pra cima. Agora olha tudo pra baixo. Você tem pernas agora, ó. Eu tomei um susto, velho. O peito tava nas minhas costinhas. Quando eu leio pra baixo, ué, eu tenho perna agora? Ih, então era pra eu ficar reto e não funcionou não, peraí. Eu te comi, velho. Tem um dele... Ô, Dani, você me lembrou uma parada que aconteceu comigo quando eu era moleque. Eu tava assistindo... Olha só. Tava eu, sentado no chão. Cara, isso foi muito errado, então. Nossa, isso foi muito... O quê? Não, eu tô vendo. Se o Jesse que você fez, depois você fala mesmo, me lembrou uma coisa que eu não sabia. Não, 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 não. Olha só como eu sou inocente, cara. Eu não percebo essas coisas. Eu sou muito inocente. Deixa eu botar a mistura. Ó, Dani. Tava eu sentado no carpete da sala. Imagina tipo esse carpete aqui, ó. Aí tava a minha Aqui tinha um sofá, né? Imagina isso aqui é um sofá Aí tava a minha mãe Aqui, a minha tia aqui E eu tava sentado no chão A gente tava assistindo a novela La Usurpadora Esperando o porta Amor La Usurpadora Caralho, é o Manoel e o Rodrigo Exatamente, o caneta azul, caneta nele Aí, né, meu irmão Eu tava sentado no chão E eu tava no meio das pernas da minha mãe Tipo, o joelho da direita dela e o joelho da esquerda Tava no meio da minha, a minha cabeça tava no meio, entendeu? Era criança, né? Aí, mano, eu tava vendo a novela, comecei a me distrair Aí eu levantei a perna direita dela Levantei depois a perna esquerda Depois eu levantei as duas E, mano, era dois pés direitos, velho Os dedos tudo seguindo pra mesma direção Aí eu larguei o nervoso Eita porra, caralho E aí, levei o maior susto E eu tava entre a minha mãe e a minha tia E eu achava que eu tava no meio da minha mãe Aí eu levantei dois pés igual, pai Eu falei, que porra é essa, velho? Minha mãe é uma alienígena, mano Aí eu só lembro de uma coisa Que eu tomei um susto e eu comecei a chorar Mano, quando eu era criança Eu chorava por tudo também Eu lembro de um pequenininho Tipo, acontecia qualquer coisa, pô Alguém falava qualquer coisa Eu começava a chorar também Era mó ruim, velho Era mó ruim, velho Pô, eu lembro quando assistiu o episódio do Pokémon lá Do Adeus do Pikachu Eu chorava igual um cavalo, velho Eu desidratei, pô Quando ele dá tchau assim, velho O Pikachu vira a carinha igual um cachorrinho Quando vira, sem entender, tá ligado? Ele vira a carinha e fala, pica Eu falo, ah, ah, ah Você tá maluco, velho Pica? Exatamente, velho E aí o Ash vira de costa Solta uma lágrima e começa Me dói demais Eu chorando pra caralho, velho Todo mundo fala que o Adeus do Butterfree é ruim O Adeus do Butterfree não é 10% O Pikachu é muito pior, velho E quando o Ash vira a pedra Se eu chorar pra caralho também O Ash vira a pedra Mas o Ash também é um filho da puta, cara Porra, Dani, na moral A merda do Pokémon sai de um casulo Faz clone dos outros Faz clone dos outros É um bicho psíquico que fala através da sua mente Levita um carro E o Ash pensa que vai ganhar do bicho no soco, velho Como é que pode, mano? Moleque burro do caralho, cara Moleque vai pra cima do outro no soco E ele tem Pokémon, pô E ele vai no soco Ô Zaza, caralho, que demora, hein? Heitor, Heitor Deixa eu mostrar um negócio Ai, chutei a bola Ih, Pedro Ai, caiu certo Ele fez o caminho reverso Funcionando pra hoje Funcionando pra hoje, verdade Pega, Pedro Essa tá fácil, hein? Ô Zaza, que demora? Caralho, já terminei aqui Acabei de terminar agora, velho Mano, um foda Olha como é que ele jogou E virou pra mim com uma cara de pereza Eu sou foda Olha o trick, galera É, ó Esse trick eu chamo de, ó Vou jogar pros meus brothers 3, 2, 1 Passei no cu E agora eu jogo Olha o que é isso! Caralho, que mágica, mano Ele é foda E o legal é que ele tá falando pra caralho E pra mim ele tá mutado Porque o jogo não tá dando barulho aqui Porque senão o dano estaria duplicado Ai, meu, eu tô passando O dano vai querer ficar só no lobby, entendeu? É bem mais divertido Não tem demôn E aí, né, minha mãe foi lá pra minha irmã, né E aí a Alice soube que minha mãe tava lá E aí ela perguntou, cara Falou, ah, tio Isaac vai vir também? Tio Isaac vai vir também? Aí minha irmã falou, não, minha filha Não vai vir aqui, vai estar trabalhando Não tem como ele vir junto com a vovó Aí ela ficou triste E aí ela falou, não, não, não fica triste ali Eles vêm a próxima vez Aí ela falou pra minha irmã Ah, tem que xar que não vai vir Então ele não vai vir o videogame junto Aí levou o teu videogame embora Aí ela falou, não, não A minha vovó tá lhe trazendo o videogame Aí ela pulou de felicidade Mano, ela levou o suíte Ela levou o suíte sem cama Foda-se Mano, seria considerado crime, né, velho É crime isso aí, velho Foda-se Foda-se Eu quero só o videogame dele Não precisa dele Zaza Tem quatro moleque pequenininho lá, né Tudo de quatro anos lá na minha avó, né Tudo tipo Dos netos e tal Tudo priminho meu e um é meu afilhado, né Aí tem um deles Que é viciado em videogame lá Ele me chama de Primo Heitor Só que tipo numa tacada só Como se fosse tipo o César Minota Fabiano Primator É tipo Primator Tudo junto Como se fosse uma única palavra Aí, mano, cheguei lá no final de semana, tá, né Ontem, né Aí cheguei lá Ele chegou pra mim Tô com sede, quero água Heitor Ele falou pra mim Eu olhei aquele moleque de baixo pra cima Eu falei, rapaz, e o respeito? Cadê o Primo na frente, rapaz? Mano, isso aí eu acho esquisito também É, vai, não me chama pelo nome, não Meu jogo tá mutado Vocês tão me ouvindo o jogo? Vocês tão me ouvindo o jogo? Meu jogo tá mutado Ah, tá E senão sua voz sai duas vezes Aí eu olhei pra ele de cima pra baixo O que não é muito, porque eu sou pequeno Aí eu falei pra ele Primo Heitor Ó como é que você fala comigo Aí ele achou engraçado Começou a chamar só de Heitor Aí eu chorei num canto e ele parou Não, mas eu falei pra ele Não, eu quero Primo Heitor Sai fora, senão não ganha presente E a parada é assim Eu não vou ganhar presente Vou colocar no microfone da webcam, velho Ah, cara, como que eu entro isso aqui mesmo? Eu esqueci É, aperta espaço, dá join lá e tá o código aí, velho Aperta CTRL, F4 mais alt, aí na segunda opção ali você coloca o código Já vem, velho Valeu zero Obrigado, meu amor Valeu Flint Pelos 100 mitos Quando eu era pequeno Tinha um livro da Arca de Noé em casa E eu sempre chorava Quando chegava na parte do dilúvio Minha irmã pegava esse livro E me mostrava sempre Caralho Vou fazer o Flint chorar aqui, ó Minha irmã te chamava de Flint também, né, Flint? Vou fazer uma mágica, ó Tá vendo essa bola aqui, então? Ah Ah, como ele fez isso? Olha só, velho É muito rápido, a gente nem consegue ver Joguei fora, peraí Errou o truque Virou nada agora Eu não sei se é tão tão bem, vai Sai o Zaná, entrou Bora, vamos falar pelo jogo, então, velho Tá É... O Zaná e o Pedro Vocês tem que mudar de boneco Um dos dois, tá? Porque os dois estão com o mesmo bonequinho Como é que muda de boneco? É, arruma o microfone Que tá da webcam Mas eu acabei de falar Que eu coloquei o da webcam Mas tiro da webcam, né? Ué Tá me ouvindo agora? Agora eu tô Tá, amor Tá, amor Zaná, arruma o seu microfone, tá? Você tá girando e pulando Mas não tá saindo nada O jogo atualizou Você tem que largar as configurações E aí você começa a dançar de novo Quero ver Abre a pasta, assista em 32 E só apaga que vai É Deleta que volta o áudio Alô, quem tá me ouvindo? Alô, agora tamo Agora tamo, agora tamo Não tamo ouvindo não, Zaná Tamo ouvindo não Agora tamo, agora tamo Alô Agora tamo, agora tamo Agora tamo, agora tamo Pô, verdade, né? Por que eu tô com a porra da música? É um jogo de terror É... Vê se vocês conseguem botar ali, ó Na farmhouse Onde tá a minha fitinha Alô, quem tá me ouvindo? Alô, Zaná Que se fechem diante da sua voz Não pode, caralho Você tá me ouvindo? Tô ouvindo você, meu amor Meu tudo Eu tô meia hora Eu falei, caralho Os caras não tão ouvindo Eu tô fechando minha vida Eu tô ouvindo, minha vida Obrigado, desculpa Eu vim exaltando Imagina, mano Você pode fazer o que você quiser Calma, amor Não se exponha Essa música aí Não toca lá dentro não Tá, Pedro? Por que não? Porque Dá direito autoral essa aí Ah, eu quero que você se foda Cala a boca, verme Tá bom Tá bom, tem o dia Esse aqui pode Essa pode Onde é que eu vou pro Pro cachalho? Onde é que eu compro depois? Ah, eu já gastei Ah, eu já gastei 400 reais Eu já gastei Eu achei que eu tava colocando no carrinho Tipo, uma Black Friday Eu não nasci gay A culpa é do Pedro E como eu coloco na missão? F4 mais alt lá Já falei Rapaz O menino sabe muito Não tem o que fazer Ah 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 Entendeu, Zaza? Ai, que susto Oi, oi É, coloca os itens ali na missão, mano Porque eu não sei Então Cara, isso aqui tá diferente Segundo eu joguei Porra, Zaza Aí é foda Cara, ó Eu acho que eu tô fazendo certo Tá ligado? Vou colocar as 4 lanternas Ah, tá, peraí Tem um medidor Tem um Tem 6 lanternas Alguém botou 6 lanternas Onde é que você tá vendo o número de lanterna? Ali, ó Os números vermelhos, ó Os vermelhinhos é a quantidade Mas onde é que você tá vendo isso? Em que canto da tela? No equipamento do manager Ali, ó Tá lá Uma Projetor DOTS 6 lanternas Speedbox Bola da lanterna UV Saúde Tem um termômetro É Uma Desciso fantasma E um medidor Em MF Ah, então eu acho que tá certo então, né? Ah, 2 sessões de movimento E uma câmera fotográfica Ah, então vamos assim mesmo Vou confiar no Zaza O Zaza sabe o que tá fazendo Bora, Zaza Tá pronto aí? A gente não tem neve Mas tem o nível Os itens básicos Tá bom A gente tem pronto aí Tá pronto lá, Zaza Ô, Dani Aperta o espaço E dá pronto Essa não tem direito Não, porque é uma paródia Essa música Tem direito autoral Por isso que eu parei de usar Na época do Mario Kart Porque deu direito autoral Sabe uma música Que vai agora Ficar com direito Você tá falando com as vozes de novo Ah, é verdade Pra você ver, né? Oi Dá pra você escolher O mapa 4 ali, ó Não precisa todo mundo Ter ele desbloqueado É só você Ah, é? Ah, então tá bom Eu acho que só o post Que tiver, velho Ah, então tá bom Ah, então tira a fitinha De vocês, então Não preciso não Você que manda Ah, eu que mando? Ah, então tá pronto aí Eu gosto de mandar É, vocês estão ligados? Tá ligado aquela música Aquela Ben Hill Aquela Caraca, fizeram uma bagunça Essa música Ela tem direito autoral, né? Ah, viu? Foi o Carson House, viu? O Zaza é doido Tem que tirar as fitas mesmo, pô Essa música tem direito autoral Mas agora ela vai Vai completar 100 anos E ela vai virar free use Todo mundo vai poder usar Essa música Que nem o Mickey, né? Que nem o Mickey Só que Essa música é aquela Ah, no vídeo Salve, chat Dá dinheiro pro meu filho Salve, ovo gostoso Mais um mês aqui Queria pedir pro Daniel Orivaldo Me mandar um salve Aí, aí é sucesso, tá ligado? Todo mundo vai poder usar Vou poder recuperar os meus vídeos perdidos Aqui, ó O vela, as anternas Tá Ó, Danizinho O nome é Charne Bauer E responde a pessoas sozinhas Pega o rádio Charne Bauer Charne Bauer Eu vou levar o caderno, tá bom? Valeu, Gui Aquino Obrigado, Bios 36 Pede pro Daniel Orivaldo Mandar um salve Ô, Danizinho Manda um salve pro Gui Aqui no Rego Que fofinho Um salve Gui aqui no Rego No Rego eu adicionei Mas eu gostei Ô, Danizinho Você pode ativar a lanterna E pegar o Twitter Que a lanterna fica ligada É, e a lanterna não tem bateria Igual lá no Fasmo No Fasmo não No Letal Ó, o nome do Distrito É Charne Bowen É, chama de Charne Fala Charne Você está aqui Baby Charne Mas tem que ser É que você ia Tem que torcer a língua todinha Charne Charne Como é que abre a porta, galera? Como é que abre a porta? Aqui, ó Verme, insolência Tem que vai dar o botão aqui Na chave Pegar a chave Peguei a chave Bora, bora Vamos lá, galera Ó, viu, Zaza Não deu farmhouse não, viu Ai, calma Deixa eu respirar Deixa eu respirar Vambora Fala com ela, Danizinho Fica sozinho E fala com ela Vamos procurar o tabuleiro hoje, Zaza Vem cá É só segurar o mouse e arrastar Ó, achei o tabuleiro aqui, galera Aqui, ó Garden and Stiles Lavanda Trees Michael, conquista Você está aqui Vocês que ligaram a torneira? Boa, hein Boa, hein Boa, hein Ah, ele pode estar nesse quarto aqui Porque a torneira ligou sozinha É, a temperatura está normal Tá no Dani Tá médio, tá médio Ô, Dani Oi Vem cá Eu estou escutando um vibrador Vem cá, vem cá Vai naquele quarto ali E tenta chamar ele O Charny Chama lá Vai sozinho, sozinho Ok Você sabe como funciona o radinho, né É porque você tem que estar sozinho Ali a torneira A torneira abriu sozinha ali, entendeu Por causa disso Eu tenho que ouvir ele falando Ou ele indica na tela Que eu estou querendo tirar o pão Não, não Você tem que ouvir ele falar Você não tem como saber É Ele vai falar com você Ele vai falar Hi Hi Daniel Rivaldo From Brazil Maceió Lagos Ele vai falar assim Mexe alguma coisa Tem que ser no banheiro? Não, qualquer lugar daí Qualquer lugar dessa área Caralho PC Gamer Da marca da E Nossa Muito boa essa marca Oi Sabe o que é engraçado? Hã? Fui eu que liguei a torneira Ah, tadinho É muita sacanagem Com novato, velho O que você quer fazer? Você está aqui, Charney Não, é que o Zazaki ligou a torneira Foi eu Charney, você está aqui Ai, meu Deus do céu Filho da puta Para O que houve? O Charney apareceu? Ai, que susto Não, susto na minha raiva Ai, que susto Ah, tá O Pedro saiu correndo Ô, Pedro Aqui, ó Abre os armários assim, gatão Porque o tabuleiro pode estar dentro Nada, né Não aconteceu nada Tá, então agora você vai lá embaixo Vai lá Vai, vai O trabalho é duro Pode ir lá embaixo Ei, velho É tenebroso, velho Eu não escuto nada Fica aqui na frente, por favor Eu fico Ô, Pedro Volta aí Ele tem que ir sozinho Senão o bicho não fala Volta, Pedro Porque senão o bicho não fala É verdade, é verdade Ô, Danizinho Ele não vai falar Se você não falar com ele, tá Você escutou, Danizinho? Eu escutei Deixa eu deixar a janela Bem pequenininha aqui Rapidinho, tá bom? Ó É que se o demônio aparecer Eu vou ver só um pedacinho dele Tá, ó Presta atenção Você tem que chamar por ele Senão ele não vem Tá Como é que é o sobrenome? Eu acho que ele só É Charney Bauer Eu não sou íntimo, não Nome feio da peste Charney Bauer Você está aqui Dá dinheiro pro meu filho Volta, volta, Pedro Sumimos tu de volta Onde se viu Sumir o pé que está trabalhando NGM nem precisa de din-din Que mamo lindo Valeu, Felipe Obrigado pelos 32, mano Tamo junto É nóis É o crime É nóis Explora aqui Eu tenho que achar onde ele está Pra botar esse caderno de uma vez O quê? Tá no armário, Pedro? Me desculpe, né? Ah, Tim Ah, Tim Ah, Tim Fica dentro do armário O quê? O quê? Eu não tenho o Baitolão, mas O Danizinho deve estar lá David, você está aqui O quê? Nem é David É muito tempo que tem que ficar lá? Tem, tem até o Danizinho Caralho, cadê esse filho da puta, cara? Ele está tímido, ele Vou ter que falar pro Danizinho xingar, velho Que quando você xinga o fantasma Ele responde, ele fica agressivo Ô Danizinho Ô Danizinho Ô Dani Cadê você? Está embaixo Ah, tá É, xinga Xinga o fantasma, tá? Fala tipo Asshole, motherfucker Xinga ele Filha da puta Porque aí ele responde Ele responde Little dick E o heavy little dick Falou, cadê o pauzinho, velho Caralho Aí não, pô Aí ofendeu Aí ofendeu Aí, ó Escutou? Alô, onde é? Onde é? Peraí, ô Danizinho Ele respondeu? Ele respondeu? Charnibau Não Não? Ah, parece que você tinha gritado Vamos ver se a gente acha tabuleiroide aqui Eu estava brigando com ele Ele não responde, velho Peraí, ele está, está Ele está Não está carente não, mano Ele está dormindo, eu acho Eu acho que foi um alarme falso, galera Eu juro que eu tentei, viu Charni, charni Jock, você tentou mesmo, mano Charni, charnibau Boa, boa Vou atrás dele com a minha marreta Deixa ligado o bagulho, caralho Que susto, velho O caralho, o demônio fica fechando isso Eu falando com ele, ele não me responde Vai fechar a porra da tampa do fuzil Mas ele fecha Vamos subir lá, vai Eu acho que ele não vai aparecer aqui, não Eu acho que ele não vai aparecer aqui, velho Eu acho que ele não vai aparecer aqui, velho Ah, você está trabalhando A gente está trabalhando Charni 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 Charni, baui Nada O que? Otário O que foi? Sai de perto de mim Sai de perto de mim Fique no campo de visão Onde eu possa ver você Mas eu não fiz nada, mano É, meu mano Charni vai ficar aqui de boa, velho Isso aí não fecha não Charni Charni, baui Aparece aí, boy Aparece aí, boy Alguém Alguém O negócio da escada, ó Ai Ah, meu Deus Porra Porra Parece que eu peguei nas calças, velho Caralho, viado Eu chutei o puff de pão Meu pé para longe agora Eu não sei como meu computador não ligou, velho Caralho Ai, velho Charni Você está aqui Entra em todos os quartos e chama duas vezes ele, Dani Não vai com ele não, não vai com ele não Vai ser assim, hein? Cara, não tem nada, cara Pois é, acho que Daqui a pouco a polícia chega aqui Achando que a gente invadiu a casa, porque não tem nada Mas é, rapaz, bichinho carente, rapaz Que bonitinho Parece que é um sapinho, velho Tipo um personagem de cartoon, tá ligado? Tipo Sexo anal, nos deu um Bilal O que você falou, Peter Parker? Ih, tá atacando, tá atacando, tá atacando, corre, corre Tá atacando mesmo? Não, tá não Ele é carente, mano Asshole, motherfucker Brazilian Brazilian Ah, o Danizinho, ele atacou quando você imitou o Pato Donald da outra vez Imita aí Com o rádio ligado Imita o quê? Pato Donald Pato Donald, xingando ele, vai Pato Donald, xingando ele, vai Sá de mal, cheia da puta Ô, Sá de mal, hein Sá de mal, hein Sá de mal, hein Ó, Sá de mal, hein Tá piscando, tá piscando, tá piscando Tá piscando, tá atacando, tá atacando Não me deixa fazer, não Ele tá atacando, aqui não tá piscando, não Pessoal Já passou, Zaza, já passou, Zaza, já passou Já passou A luz lá dentro, que deu pra frente Mano, ele não gosta do Pato Donald, não Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ah, isso só apareceu no cantinho. Mas foi aqui então. Eu vou colocar o caderno aqui. Tá. Quem é que tá com aquela luz verde lá? Bota a pontada aqui pra mesa do centro. Isso. Isso. Tá na frente. Tá na frente da luz. Ó, ele ligou o rádio. Olha, se você não me ama... Então não me ligue, hein? Não me mande float. Fique fazendo o que, gente? Ih, eu acho que ele tá aqui embaixo, galera. Charly Ball, rapaz, essa... O Charly Ball é vagabundo e roubou meu coração. Caralho, rapaz, tá tirando o meu amor. Caralho, rapaz. Ele não vai... Charly Ball é se você não me ama. Então não desliga a luz, Charly Ball. É que eu tenho medo do escuro. Ah, a gente nem gostou. Charly Ball... Não pare com isso, viu? Cara, eu corri mais rápido que eu podia correr, meu puto. Ih, tá atacando! Quem que morreu? Alguém morreu, galera. O Dani morreu, o Dani morreu. Eu escutei alguém morrendo mesmo. Ah, ele morreu, ele morreu. Aqui as coisas dele no show. Cadê o rádio? Tá, deixa eu ver aqui. É... Não tira a luz verde daqui, não, pô. Não tira ela mais daqui, não. Ele tá aqui mesmo. Ele matou o Dani aqui, ó. Tá. Charly, você está aqui. Não é Charly, é Charly, né? Charly. Charly Baller, nos deu um Bilal. Deixa eu ir lá pegar a câmera. Deixa eu ir lá pegar a câmera. Valeu, Halvan. Ele só escreve quando tá sozinho, né? Desliga a lanterna quando ele estiver atacando, né? Mas eu ia desligar quando acabou o bagulho. Olha, o Dani é olivado. Ele caiu duro. Vamos lá, eu vou colocar a câmera lá. Olha, o Dani jogou a bola na gente. Olha, Dani. Joga a bola de novo na gente se você tomou um susto quando quebrou a lâmpada. A alta maquininha, a alta maquininha. Eu fui pegar a alta maquininha. Beleza. Ué, o que que houve? Calma aí. Como é que colocava mesmo, velho? Eu não lembro como é que colocava a câmera em algum lugar. Era F? Cara, é o E. O E, né? É o FF. Ué, eu tô... Ah, fica uma mãozinha, será? Eu não consigo botar o E. O meu F é só lanterna, galera. Dropa, dropa a lanterna aí. É lanterna no ET, cara. Vê se você consegue. Vê se você consegue botar. Bota apontado pra mesa aqui de centro. Possível. Então bota ele. Você tá mexendo aqui o Jays aqui, mas eu não sei qual funciona essa porra não. Tá ligada ela? Não sei se tá ligada ela. É, ela tem que tá verde pra tá ligada. Tá ligada, eu acho. Tem certeza? Não sei. Tá, eu vou pegar ela de novo. Vê se ela tá ligada. Abre ela e aí você bota. Ela fecha quando coloca. Ah, é? Mas a princípio ela tava aberta. Ah, vamos lá verificar então. Oh, oh, oh. Deu um negócio. Deu um... Deu um aqui no Jays aqui, velho. MF quanto? Deu um MF4. Ah, mas não é MF5, né? Tem que voltar lá pra ver. Talvez fosse chegar, mas bem na hora que a gente saiu não foi. Aí, ó. Ah, ó. Tá ligado. Vamos ver se vai ter orbe fantasma. Desliga as lanternas. Pra não confundir a luzinha que tá lá. A bola passando aqui. Não vai ter. É, uns orbezinhos verdes, tá? Procura aí. Olha, Rauvan. Salve, eu vim aqui lhe dizer que estou assistindo você na TV com a fromosa esposa que pegou quase doze de viagem. Doze horas? Tá doido, Rauvan. Isso tudo? Quer ver, ó. O Daniel Rival tá até feliz por vocês. Ó, que bonito. Liga aí de novo, Zazal. MF. Tá ligado, né? Tá ligado aqui. Nos deu um sinal. Tato, tato. Você está aqui? Sim, tá por aqui. Ataque! Ataque! Não ataque, caralho! Ih, tá atacando! Você vai entrar? Entra que a porta vem, vem. Volta, Pedro! Volta! Volta aqui, caralho! Pedro, agora tá atacando. Zazal! Zazal, não morre! O Zazal vai morrer, Pedro! Zazal, tá vivo? Zazal? Zazal! Alô? Vitor, Vitor. Oi? Pela câmera eu vi um bicho se rastejando. Eu vi um bicho se rastejando pela câmera. É, mas isso não prova nada, velho. Tipo, a gente tem feito na Samara. MF foi até o 4, velho. Não foi 5, não. Porra, mas caralho, velho. O bicho se rastejando, desceu a escada e passou pra cá. Ó, não escreveu nada. Desceu a escada? Então talvez esteja no corredor. Pega a câmera de novo, Pedro. E vamos subir aqui, ó. Talvez o spawn seja o corredor. Coloque em cima dessa mesa aqui. Coloque em cima dessa mesa do final do corredor aqui, ó. A câmera apontada pra escada, é isso. Gira ela pra ela ir pra escada. E liga ela. Bota o negocinho isso, verde também. Eu vou lá pro caminhão. Por quê? Por que você vai no caminhão? Fica aqui, ué. Por que você vai pro caminhão? Isso é muito cagão. Ó, Pedro. Por que você vai pro caminhão, Pedro? Sério, isso? Sério, isso? Caralho, você ouviu? Que top, Zaza. Véi, eu não consigo abrir a porta aqui. Ai, ela atacou. Eu vi que era uma câmera. Eu vi ela atacando. Ela veio daqui, ó. Ah, é. Tem que abrir o caderno, eu acho, né, Chante? Ela veio daqui, ela veio daqui, ó. Desse corredor aqui. Ela veio desse corredor aqui. Como que eu abro o caderno, Chante? Vibrador. Aqui. É T no meu, véi. É T que coloca. Ah, você olhou e vê se tinha orbe? Aqui, ó. Não, não deu pra ver. É só piscar o bagulho. Mas ela veio dessa direção aqui, ó. Aqui? Então tem que pegar a câmera e colocar lá no banheiro. Daqui. Pega a câmera e coloca em cima da banheira do banheiro. Da onde ela veio? Deixa eu ver se eu pego o digital. Daqui, ela veio desse corredor aqui. Aqui. Provavelmente no banheiro. Zaza? Zaza? O Pedro morreu aonde? Oi, cadê você? Eu tô no segundo andar. Pega a câmera. Eu não sei como é que fala no radinho. Vitor, ela tá atacando de novo, Vitor. Oh, Zaza? Ô Zaza Zaza Zaza, como é que fala no rádio? Uai, cara O meu é o botão save Eu tô falando no rádio? Não, tá, não Eu tô falando no rádio agora? Ah, agora você tá falando no rádio E aí, cara Até agora não deu de tal Cara, ó, eu vou Eu vou Peraí Eu vou chutar Eu vou chutar, que deu MF nível 5 Só que a gente não chegou quase lá Orb não, Spirit Box com certeza não Que o Danizinho fez um bom trabalho Temperatura abaixo também não A gente tem que entrar lá e ver se tem Escrita fantasma Qual que é o Do caderno? Qual que abre o caderno? Como assim? Qual que abre o caderno? Ah, o J, o J abre o caderno Ah, isso, pra ver isso aí, aham Ó, pode ser um Miley Deixa eu ver aqui, ó Fantasmas Deixa eu ver Miley aqui, ó Miley Tá, então Miley é um fantasma muito ativo E vocal Deu dots? Dots deu? Não deu? Não sei Há rumores de que ficam quietos quando caçam as suas presas Então não, porque ela não fica quieta não Ela fala pra caralho Então não é isso Ah, deu Ah, deu o Orbe Fantasma, não foi? Não, pô A câmera tava apontada e a gente não viu o Orbe Fantasma Nenhum momento Então, pô O que que é aqui? Só deu o MF-5? Só deu o MF-5 Quer dizer, nem deu, né? Porque você tava com o MF-5 Eu tô chutando o MF-5 E o Ultravioleta não dá Ah, então pode ser Spirit Shade ou My Link É, então Mas falta a gente ir lá olhar É a escrita fantasma Vê se teve, entendeu? Vamos lá, então Tem uns itens aqui pra pegar também É, mas parece que a gente morreu em dia Ah, a gente consegue Improvável que a gente não consiga isso Vamos ver se é possível Pegar o digital Ah, então vai Onde está o caderno? Aqui no segundo andar Quando ela atacar, apaga a lanterna Tá, Zaza Tá, tô ligado Ó, não teve caderno Não tem escrito? Não fale aqui no andando É Zaza, tá vivo? Zaza, tá vivo? Zaza! Ó, por mais que não é outra vez que a gente tenha jogado O povo tenha falado que temperatura é baixa Então, teve temperatura baixa por causa da fumacinha, né? Mas o povo que é o high-tech das atualizações desse jogo Que joga o tempo todo Falou que fumacinha saindo da boca Não é mais bagulho, tem que sair no aparelho Mas eu estou cagando, eu sou velha guarda Não teve escrita, ultravioleta pode ter? Pode, então pra mim vai ser Jim Deixa eu ver lá aqui, ó, vamos ver É um fantástico territorial que vai atacar quando ameaçado Também é conhecido por ser capaz de andar em uma velocidade significativa, bem rápida Pontos fortes, um dia ficará mais rápido se a vítima estiver longe Desligar a fonte de energia do local impedirá o Jim de usar as habilidades É isso mesmo, chato Pra mim é 100% Jim tônica O Zaza morreu, né? Ô Zaza Ninguém joga item nenhum Por favor Zaza, se você estiver morto, pega a caneca e joga Marquei Jim, hein galera, quero ver Ele conversou comigo, o único supervivente E acertei o fantasma ainda Quase acertei, mano, só que errei muito Olha o Daniel, obrigado pelos Beatles Ah, Danizinho, tá tranquilo Esse jogo não é satisfatório Tipo, ó, DBD assusta um pouquinho, por exemplo, tá ligado? Aqui não tem nada Mas tem uma recompensa, tá ligado? E o Zaza caiu? Nenhum objetivo Aqui é só tristeza, terror e psicólogo Fulido Eu percebi que ela não gosta do Manuel Gomes, viu? Tá pronto lá, galera E nem do Pato Donald É verdade Pronto Ah, agora sim Agora sim, Daniel Orivaldo Agora sim Agora nós estamos na Farm House Estamos caçando agora a Rio Billy do DBD É ele mesmo O Massacre da Serra Elétrica Joseph Smith Esse é o Joseph Smith Ele responde a todos, Danizinho Você pode andar com a gente agora Ei, cadê a caixa? E aí, Joseph, meu parceiro Vambora Bora Eu vou levar o caderno E a luz o vê Ó, peraí, peraí, peraí Vocês não me ensinaram como é que eu fujo do demônio Ah, quando ele começar a atacar Quando você começar a atacar Você tem que se fechar Se fecha em alguma sala Ou armário Fecha mesmo Até escutar o clique da porta E aí você desliga a lanterna Não fica com a lanterna acesa Porque a gente não sabe Eu tô sem lanterna, né? Aí, melhor ainda É porque tem alguns bichos Que atacam Ficam agressivos com quem tá com a luz ligada E outros não E como a gente não sabe qual que é É bom desligar Tá bom É o Joseph, tá? Fala com ele Fala Joseph Smith Caralho, filo do amor de Deus Tô apagado Fala Joseph Smith Joseph Você tá aí, Joseph Smith Com mais vontade, Daniel Orivaldo Hã? Com mais vontade Joseph Smith Joseph Smith Você tá aí Fale comigo, por favor Não precisa Não é ator pornô, Denisinho É um encontro com o fantasma É só você tentar encontrar ele Tipo, pensa Imagina Imagina que o Joseph é o jumpzinho Agora chama ele, velho É pra fazer o quê? Imagina que o fantasma é o jumpzinho Entendeu? Aí você fala Como se estivesse falando com o jumps Joseph, você tá aí, Joseph? O que é isso? Eu tô com muita saudade Querendo me encontrar Joseph, como é que fala no rádio? Como é que fala no rádio? É... Vê, 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 vê Tô falando no rádio? Não, é C, é C, 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 C Não, tá não, tá não Tô falando no rádio? Tô falando no rádio? Não, tá não, tá não Vê essa configuração lá É B, é B, é B, é B, é B, é B, é B Agora tá, agora tá Agora tá Mais vontade, Daniel Orivaldo Joseph, você está aqui Joseph, você está aí, Joseph Joves Joves Sente aí Fala assim Joseph, nos dê um sinal Nos dê um sinal, Joseph Apareça Se você é homem de verdade Ô, da lanterna Vem aqui, da lanterna Joseph, me responde imediatamente O Joseph respondeu, galera Joseph Ô, da lanterna Vem cá Me responda, Joseph Liga a lanterna aqui Pra acender o bagulho Aqui, tem que achar o interruptor Veja, eu tô vendo Eu tô vendo tudo aqui Não tem nada Tem que achar o interruptor Ô, chupa-cu Cadê o interruptor dessa bodega É uma casa de madeira Não tem elitividade Ué, lá embaixo Mó luz, tá ligado Apareça Por favor Achei o teu Apareça, Joseph Cadê o Zaza, cara Ah, aqui, ó Achei Era a escada Joseph, nos dê um sinal Joseph, nos dê um sinal Mano, a minha dica Você vai pra casa O cara Aí quando eu fico com medo Joseph, você está aqui Ataque o Dani Joseph, ó Se for pra matar alguém Mate um pequenininho Joseph Se for pra matar alguém Mate o Heitor Games E aí que você se engana Joseph era pequenininho também Agora ele vai atacar você Porque você chamou ele de naninho Joseph, eu também Tenho 1,68m Não é lá as grandes coisas não, viu Tamo junto, meu parceiro Eu sei como é que é essa vida, velho Apareça aí pra gente trocar uma ideia É, mata o Pedro Ele tem 1,80m Joseph, cadê você, Joseph? Ele tem 1,81m Ele tá mentindo Ô, Zaza Tamo procurando o tabuleiro hoje Aqui em cima Até agora, nada Joseph, responde o Daniel Orivaldo É o que? Aí, ó É a véia Ah, deve ser a véia do Machado Ô, Joseph Tu é uma véia do Machado, é, bicho? Deixa a véia em paz Com tanta coisa pra tu fazer Depois de morto Tu quer ficar tormentando a vida de uma véia, Joseph Ah, cortaram a energia Ah, Joseph Ah, ele pagou a conta Ele cortou ou alguém Ah, Enel veio aqui Eu vi os caras lá fora Qual foi, Joseph? Tá atrasando aí É meu filho A gente manda um pico Rapaz, não dá pra ver nada Essa lanterna Eu esqueci de comprar mais ilha Que a gente morreu É verdade E o Joseph nada, ó É, vamo Ô, Zaza Vamo lá no sótão Pra gente poder Sótão não É o sótão que tem Bagulho de energia Nessa casa? Eu acho que é Então vamo lá Porque aí Não, o bagulho de energia Tava aqui A gente passou por ele já Passou? Então lembra aí Onde é que é Era lá embaixo Essa casa não tem sótão Essa casa não tem sótão Caralho, não dá pra ver nada Vou descer aqui então E o Joseph não fala nada Por que tão assim? Ó, você viu, né Joseph? Ó, cara da lanterna Vem cá Ó, cara da lanterna Deixa a lanterna ligada Pra eles poderem ver Não vira a lanterna pra nós não Ih, temperatura baixa, galera Aonde? Aonde? Aqui, aqui Bem no centro aqui Bem aqui Zaza Vem se a lanterna na mesa Que dorme com 16 graus, né Filho da peste Que foi que aconteceu? Poxa, é um boneco Vem se a temperatura baixa Ó, é Joseph Tá saindo fumaça da minha boca Sai da frente aí, Dani Sai da frente aí, Dani Foi mal O que foi? Eu botei no chão O senhor da mesa Ficava embaixo do bagulho O chat tinha falado antes Que sair fumacinha da boca Não é temperatura baixa Tem que olhar no bagulho Mas caguei Na velha guarda é É, né Antes não tinha termômetro, né Descobriu um copo Fala, meu mano Joseph Nossa, ele fumaça da sua boca É, temperatura tá lá Meu parceiro Eu tô com o maior coragem Falando aqui com o dia Que tudo vai aparecer, velho Quando eu não queria O povo aparecia Aí agora que eu quero ver Um negócio Procura aí, Zaza Vamos ver se a gente acha O bagulho lá de energia Aí vai apontando Para as paredes Procura, Zaza Ih, tá por aqui Por perto, viu Eu lembro Tem certeza, Dani Não, aqui aqui é o banheiro, né Mas era por aqui Eu acho que era no outro quarto Vem cá Na esquerda 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 Você não sabe O que é esquerda, hein Eu achei que você ia lá Não, como é que eu vou? Porque eu não vejo nada, pô Eu também não vejo Eu não tenho alunos Mas tu tem alguma coisa, pô Aqui, ó Esquerda Bora Vem Aqui é a lavanderia, né Joseph Ih, rapaz Não é não Aqui não Mostra Deixa eu ficar aqui um pouquinho Para pensar Caralho, mano Precisa de outra lanterna Pelo amor de Deus Aqui é um quarto Eu acho que um negócio De ligar a luz Não vai estar no quarto, não Só se essa criança daqui era Olha aqui Eu não tô vendo nada Você nem vai onde é que eu tô Eu também não vejo Mas, ó Vem cá Vem pra cá Vem pra cá Acho que tem Eita porra Tô com a lua Quebrou pra caralho Onde é que é a porta? Aqui, ó Vem cá Vem cá Aqui atrás de você Acharam? Não, velho Caralho Onde é que tá? Vamos pela cozinha lá Talvez Mas é que eles falaram Que tinham visto Essa porra aqui que eu tô Tem carga Procura aí Procura aí Procura aí Não achar não? Não A gente tá andando em cima O que você não tá procurando? A caixa de fusível Na parede, cara Tá lá em cima, porra Vocês é burro? Ué, mas tu passou por ela Não ligou a luz Não, a gente passou por ela No começo Quando a luz tava acesa Então vai lá, então Mostra onde é que é Vem cá, vem cá Vem cá Porra, cara Ele tá vendo alguma coisa? Não, eu tô no escuro O zazado Ele tá apontando pra nós É um gato isso? Outro gato Ah, o peito tá mais perdido Que o dia dos pais E aí, você não sabia? O dinheiro? É, é Não sabia não, malu Não, o cara manda a caos Dizendo É ali, ó E sai andando, tá ligado? Uma hora ele vai achar De verdade É, é ridículo isso, velho É por isso que esse pai não vai pra frente É muita fake deal Mais um mês com esse cuchudo de lixia Abraço e beijão E o Felipe Neto não tem um pronuncialmente Aí eu, como é que eu vou saber Como é que eu vou me posicionar? Quem? Felipe Nelson Tá aqui não é no banheiro, não? O banheiro encostou, né? O cara já caga energizado Ficar preso num lugar assim é bom, Nelizinho Se ele é a pá Achou? Porque se o quê? Porque se o bicho ataca, eu tô protegido Tô dentro num lugar, entendeu? Não entendi, então É que eu vim fodindo, foi Ah, chamo Clica aí Aí, ó Aí, o Zaza descobriu sozinho Boa, Zaza O Zaza descobriu sozinho Caralho Uuuuh A gente pode ver Yeah Ô, Nelizinho Agora volta a falar com o José aí, velho Tô jogando um jogo de terror Tem gato José Smith Cadê você, meu parceiro? Valeu Dê a gols Obrigado no segundo mesmo, meu amigo Mano Esse Joseph Smith é um safado, viu, velho Com todo o respeito Safado é teu pênis Ó, eu tenho medo do caralho Eu tô me dispondo todinho aqui pra falar com o cabo Ele não dá um oi Fala com ele aí É impressionante Fala aí Ele já explorou aqui Vamos descer, vamos descer Temperatura, velho Deu temperatura baixa, sim Vou lá ver se ele escreveu alguma coisa Mas acho que só escreve depois de atacar, né Opa Você gosta de música, Joseph? Ô, Bubble Bee Para de se comunicar pela Jovem Pan E conversa com a gente normal A gente trouxe a porra de um rádio Ah, ah, ah Joseph Smith Cadê você, meu amigo? Apareceu W, 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 W É no segundo andar essa porra Bora lá? Não, eu tô falando O rádio ligou no segundo andar Mas ele tá aqui embaixo Joseph Ah, não é aqui o rádio É o rádio, desliguei, desliguei Desliguei Conversa com ele aqui, Delizinho Pergunta, pergunta rápido, rápido Pergunta Joseph, você tá aqui Não, mas é que o rádio ligou aqui, né Você tá aqui Ah Joseph, apareça Os amigos tão zoando eu, Joseph Aparece aí, na moral mesmo, velho Todo mundo pensa que eu faço mau trabalho Cadê você, Joseph? Deixar o caderno aqui em cima da cama agora Joseph, eu escutei um gemidinho gostoso, Joseph Smith Apagaram a luz, Joseph Smith Eu acho que foi você, meu Ai, ai, ai Foi ele, foi ele, foi ele Vamos embora Vamos embora Calma, calma, calma Eu fui me abrindo, calma Olha, ele jogou a bolinha aí, ó É o Peter Alguém trouxe a câmera? Bota a câmera apontada aí Eu trouxe, eu trouxe Bota aqui, Peter, ó Ô Peter, ô Peter Peter, Peter Bota aqui nesse banquinho Apontado pra cama Não, eu coloquei aí em cima da cama ali Na cabeceira ali, ó Mas aí não é ruim Acho que não vai pegar nada não Vai Ah, botou em cima da cama Ah, tá, então tá bom Joseph, rapaz Eu achei um tamanco aqui É da sua amante Eu já me acostumei Eu sei quando é que é o demônio Quando é que é o outro Mas você fez Mas fiquei assusto ainda, né Vamos procurar aqui Vocês vão tudo sair? Por que vocês vão tudo sair? Por que vocês estão saindo? Meu Deus, para de abrir É, tu deu na abril, mas É o Joseph Olha, ele ligou o ventilador Aham, sim Não tem nada não? Tem que segurar o bem Não vai aparecer nada É, então, ele só fez um gemidão lá no quarto Tem que tirar as coisas do quarto Vamos latinar Vamos latinar Vamos latinar Tem que fazer o quê? Galera, a câmera tá chiando Corre, Thor, corre Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ele tá no segundo andar Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Eu vi, eu vi, eu vi Eles são muito cagão, chato Eles não andam É tudo escuro Não dá pra ver nada aqui na câmera Eles são cagão, velho Cagão Vem cá, lambarina Vem cá, lambarina Eita, ele tá no segundo andar Vamos ali no quarto Pegar a câmera E o Ildodópolis Vamos morrer Rapaz, ainda tô ouvindo Alguma coisa na cama Sou eu Tô vendo duas personagens É nóis, é nóis, caralho Ei, cês tão me ouvindo? Oi, Thor Ele entra já Pode voltar, cara Eu já tô ouvindo, Thor Ele tava em cima A gente vem em cima Oi, oi, oi Tá tudo bem Pode voltar Mano, mas deu animação Como se eu tivesse morrido E eu não morri Não, não Ele tava andando lá em cima Quando você se escondeu Ele tava lá em cima Andando pro lado Pro outro lá em cima Tá, tem que pegar então As câmeras lá Cês pegaram a câmera? Pegou Acho que o Pedro pegou Pedro Pedro, cadê você, Pedro? Ô, Pedro Bota a câmera no segundo andar Aqui, ó Sobe aqui, Pedro Comigo no segundo andar Oi? Vamos lá, vamos lá A gente tá no segundo andar Ué, eu tô aqui No segundo andar Cadê você? Tu tá o quê? Olha pra trás, Vitor Oi, segundo andar Ele tá maluco, é? No segundo andar Sobe aqui no segundo andar Filho da puta Segundo andar da van, pô O cara não entendeu Coloquei a câmera No segundo andar, tá? É, então vem aqui No segundo andar comigo É, vou O personagem do Dani Tá assustado Segurando a mão assim Parece que ela quer apertar Minha mão com um cara de brava É um prazer Mas, então, você sabe Você veio no segundo andar? O Zaza disse que viu Ele vindo da escada E vocês escutaram ele No segundo andar Cara, eu vi Não, a gente literalmente Viu ele Eu vi ele no segundo andar Dando pro lado pro outro Ah, tá, então ele tá Spawnando no segundo andar Deve ser no quarto Deve ser no quarto Vamos lá, pô Vamos lá Eu escutei ele fazendo Não, então Só Vamos botar a câmera Dentro do quarto Esse quarto aí Da porta aberta Pô, deu o MF5, viu? Ah, deu? Então vamos botar lá J, MF5 E temperatura baixa E teve Spirit Box também, não? Ele falou com você? Não, não Aquela hora lá É só tipo Ele não fez Não, não Ele tem que falar mesmo Tipo, olá Meu nobre Mentira, velho É sério ele falando Olá, Crisus Ó, não pode ser Orbe Fantasma então, tá? Pode ser Spirit Box Escrita e Ultravioleta Então o Pedro nem precisa Varelar o outro É, então Pois é, mas vamos tentar Às vezes ele demora um pouquinho Às vezes ele é tinto Deu temperatura baixa? Deu, né? Deu uma fumacinha, né? Eu acredito em fumacinha Eu acredito em uma fumaça Atim Olha, Pedro, vagabundo MF5 O que mais? Temperatura baixa? É, MF5 Temperatura baixa E deu Ah, agora tem Vim Vim Chega aí Aí a gente vai pesquisar agora Escrita, Fantasma, Ultravioleta E Spirit Box O nome dele é Joseph Smith, hein? Bora, pô Gente, se aconteceu alguma coisa Eu real não vou ver nada Tá louca? Daniel Orivaldo Nos deu um Bilal Joseph Smith Então, ele tá mandando aqui, ó Ele tá nesse quarto Alguém pegou o caderno? Alguém pegou o caderno? Lá do quarto? Não Ah, é sério? O Pedro não pegou O Pedro foi o que ia pegar o sinal O Zaza, vamos descer lá e pegar o caderno comigo Aponta pra casa Isso não é aqui embaixo É lá em cima Eu sei Mas sozinho Eu não vou ficar Por que não vai ficar sozinho, cara? Cara, não precisa Quatro pessoas não pegarem o caderno Falou raro de novo Falou, falou Eu ouvi também É, peguei o caderno Vamos subir lá agora, vai Mal hálito do caralho Não precisa de qualquer pessoa pegar o caderno, não É, não Esse cara é muito cagão O Zaza É, maluco Era só ser corajoso e já era Casa toda iluminada Uma casa de madeira bonita dessa Então, foi Spirit Box Olha lá, meu mano E MF Não, não, não Temperatura baixa e MF Ô caralho Ah, ele mostra aqui Ele mostra certinho Tô olhando aqui Pra ver se tem alguma pegada dele Alguma coisa Quando ele atacar A gente vai ver Então, a gente não sabe Por que tava andando pelo corredor, né É, pode ser nesse da frente também Pode ser que seja no da frente Pô, que leva pro sótão Ele pode tá spawnando no sótão Tem que ficar trocando É, pode ser também Procurando aqui Ver se eu acho na porta Em algum lugar assim Deixa a luz acesa Não atrapalha o UV não Eu só consegui encostar Porque só você tem lanternas A gente tá vendo tudo preto Pode ser que seja aqui em cima mesmo, hein Pode ser Ô Pedro, vem cá Bota a câmera Entrou nessa mesa aqui, ó Apontando pra ir Pega um pouco do quarto E pega Um pouco do sótão Fica aí, Pedro Agora eu vou dar uma olhadinha lá na câmera Vamos lá ver se ele escreveu alguma coisa Cara, tá atacando Tá atacando Tá atacando Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Subindo Tá aqui embaixo Subindo Ele tá embaixo, cara Ele tá embaixo, velho Pega essa câmera de novo Pega o caderno de novo Ele tá embaixo Vem cá, Zaza Nesse quarto Que eu vou enxergar tudo preto Eu não confio ver nada Tá, ele tá embaixo, então Aham Ele tá subindo nesse cara Filho da puta Fechou a porta na minha cara Ai, é o carniceiro lá Fechou a porta na minha cara, velho Filho da puta Depois eu vou te pagar um babão Não sei se você vê onde é que ele tava, velho Onde ele tá spawnando É na sala, mano Cara, a gente acertou Foi o primeiro lugar, velho Mano, eles são muito cagão, velho Mano, eles são muito cagão, velho Eu já vi o demônio na minha frente Tipo, eu sei que é um fantasma Agora a gente tem que descobrir o que é Qual que é a máquina que eu uso Pra poder descobrir ele, velho Não, ele falou comigo Eu escutei ele falando comigo Não, ele falou no radinho com você Ele respondeu no radinho? Não No radinho em nenhum momento Só ele baforou do meu lado, só Mano, eles são muito cagões, velho Eles são muito cagões Eu acho que a gente nunca jogou esse jogo Com dois, duas pessoas tão cagadas, velho Não, caralho Só correr esses comandos no lugar, pô Tô fazendo RP de churras, velho Quando eu escuto um barulho Eu também tenho medo também Daí não sai correndo desesperado, velho Tá nesse cômodo aqui, ó Nesse cômodo aqui, ó Tá aqui, cara Mas não sei aonde, aonde ele tá vindo Tem que estar Bota aí o... O negócio que você vê a ordem O Joseph fez muito O Zaza quer me matar O Joseph fez muito Você que ligou o ventilador Pois você tá com calor no quê? Ufa, 7 Joseph, você tá aqui Ih, vai spawnar Daniel Alivaldo Agora tu morre Ih, Daniel Alivaldo O Dani morreu, galera O Dani morreu Ele tá ao vivo aqui Oi, Dani Oi Opa, tudo bom, mano? O Dani, Dani Ele tá spawnando no quarto, cara Bem aqui, ó Mano, mas é pra fazer o quê? Eu não sei Cara Eu vejo o demônio? Pra mim já tá bom já Mas é que o jogo O jogo é descobrir que bicho que é Aperta J Eu sei, meu amor Mas como é que eu vou descobrir o que eu tenho que fazer, pô? Eu só tava com uma caixinha de rádio na mão Então, a sua função Você tava cobrindo E a sua função foi Ele não falou na caixa E isso é uma evidência Porque ele não falou É uma evidência É, porque aí a gente pode desmarcar o Spirit Box Então, podia ser Dinshade e Ione Porque deu temperatura baixa em MF5 E pode ser Twins também É Mas como ele não falou Deu MF5 e temperatura baixa Aí agora podia ser Ultra Violeta Podia ser Ultra Violeta Ou escrita Fantasma Onde é que tá o caderno? A gente consegue ver o caderno? Não sei, velho Eu tenho muito medo O Zaza brigou comigo O Zaza não brigou não Ele faz isso de propósito Ó, atacando dele Vamos ver Ó o bicho, ó o bicho aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vai lá pegar, vai pegar lá Vai lá pegar o pé dele Vem na tela Tirou o item na mão Todo duro Fica agachadinho nele Agachado nele Vai nascer aqui Boa noite Oi, meu chapa Bem-vindo O que que você falou? O que que você tem a dizer aí Sobre essa sua morte incrível Caralho, eu acupei muito, velho Sobrou o que? Escreve o Fantasma? Talvez pode ser cheio Chegou com essa fita Mano, eu vou confiar Que é o DIN Porque eu botei Ultra Violeta Eu acho que é Twins Então bota Twins, então Ó, dá pra ler Quer ver, ó Vamos lá, ó Vamos ver o Twins O comportamento do Fantasma, né? É, foi relatado que esses fantasmas Imitam as ações uns dos outros Eles alternam os ataques Para confundir suas presas Aí, ó Pode ser mesmo, né? Que ele mudou De onde ele tava spawnando? Não Pontos fortes Qualquer um dos gêmeos Pode ficar com raiva E iniciar o ataque Os gêmeos frequentemente Interagirão com o ambiente Ao mesmo tempo Ah, pode ser, velho Marquei Olha, eu acho que é um DIN, não Lê aí, Danidin Ó, um DIN é um fantasma territorial Que vai atacar quando ameaçado Também é conhecido por ser capaz De andar a uma velocidade significativa Pontos fortes Um DIN ficará mais rápido Se a vítima estiver longe Fraquezas Desligar a fonte de energia do local Impedirá o DIN de usar sua habilidade Ele não fez nada Quando tava todo apagado Ih, é verdade, né? É verdade É verdade É verdade Ah, eu vou no DIN também, mano Eu vou no DIN também É Eu acho que é isso Confio em vocês Confio em vocês É o DIN É isso aí É só clica lá no que você quer, mano Eu vou no DIN, velho Eu vou no DIN Eu fui no DIN Eu também, velho Boa, caralho O Dani jogou muito Acertamos, velho Eu não acredito Eu não acredito Que eu fiz alguma coisa aqui Cara, é muito pro, velho Tá maluco Era DIN mesmo? Era, né? Ah tá, é o que vocês falaram Tão sarcástico Não tem pergunta Ele tá em tu, doideira, né? Acertamos Peraí, você não colocou no DIN? Eu coloquei, pô Colocou não Coloquei sim, pô Eu vi aqui na live Deu zero Pô, você não tem O Beto não confiou em mim Eu li o negócio na tua frente Tu falou Faz sentido, pô Bota aí o que tu quiser E faltou outro Filha da puta A gente não prende o fantasma Quando ele descobre o tipo Ou não? Não, a gente A gente não consegue fazer nada com ele O objetivo é só É só saber qual que é Ah não, então Você não confiou em mim, cara Você não confiou na minha causa Não, que ele Ele não tá preso não Ele pode atravessar a porta, entendeu? Lembra quando você morreu Agora há pouco Que você atravessou? Ah, entendi Esse aí é o nosso chefe Pô, então ele não confiou na minha causa Nosso chefe? Cadê nosso chefe? Pois agora Acontece, né? Ele tá falando com o patrão D Vamos lá no arte impostor agora? Vamos lá, vamos lá Vamos, beleza Beleza